Seu Ancaps, e nós vamos falar da maravilha das maravilhas. O amor voltou, meu amigo. Petrobras fez um anúncio de 4 milhões de reais no Jornal Nacional. Petrobras, cara, que não precisa anunciar nada. Pra que Petrobras vai anunciar? Ela é praticamente a monopolista no país. Ela tá querendo convencer você a comprar gasolina da Petrobras. Pra quê? Você já compra gasolina da Petrobras. Você não tem alternativa que não seja comprar gasolina da Petrobras no Brasil. Então, tô fazendo anúncio pra quê? E a resposta, você sabe, não é? Essa notícia foi sugerida por cara gente boa, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, que coisa, amigo. O pessoal ficou impressionado ontem. Ontem, no intervalo do Jornal Nacional, um comercial único que eles chamam aqui. E tem um nome técnico esse comercial, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Não interessa também, né? É o Double Broke, não sei o que lá. Golden Break Duplo. É o nome técnico do comercial, que é um comercial de dois minutos inteiros. Então, todo o intervalo do Jornal Nacional não teve anúncio de nenhuma outra empresa. Foi só o anúncio da Petrobras. E ó, é uma parada isso daí. É caro isso, hein? Quatro milhões de reais por uma instância, um comercial desse, né? E o pior dessa história, o pessoal tá falando assim, não, mas isso é normal? É o preço normal disso daí? Não, eu imagino que seja caro mesmo um comercial desse tipo no Jornal Nacional. É o comercial mais caro possível na televisão brasileira. A minha questão é, por que a Petrobras faz esse tipo de comercial? A troco de quê? A Petrobras é uma empresa que é quase monopolista no Brasil. Ela não tem competidor. Ninguém compete com a Petrobras aqui. Então, por que a Petrobras tá dando dinheiro pra Globo pra fazer um comercial? Só existe uma resposta possível pra isso. É pagamento pelos serviços prestados na campanha do Lula. A Rede Globo mamou o Lula na campanha inteira. Aliás, tá mamando até agora. Foi contra Bolsonaro de forma feroz e coisa e tal. Fez tudo o que podia pra destruir Bolsonaro. Se dependesse da Globo, a Globo achava que derrubava Bolsonaro no impeachment. Não conseguiu, felizmente. Bolsonaro foi até o último dia do mandato dele. Mas, meu amigo, o que eles fizeram pra derrubar Bolsonaro não está no gibi. E agora chegou a hora do pagamento, né? A gente sabe que a situação da mídia tradicional como um todo é ruim, porque a informação descentralizada e distribuída mudou a forma como as pessoas consomem conteúdo. As pessoas estavam acostumadas. Realmente. Eu também. Eu também vi muita novela da Globo. Vi muito jornal nacional na minha vida. Estavam acostumados a sentar ali e ficar vendo que a Globo passa de forma passiva. Ainda tem muita gente no Brasil que tá com essa paranoia. Mas isso tá mudando. Cada vez menos gente fica ali vegetando ali na frente da televisão consumindo Rede Globo. As pessoas agora se acostumam com querer buscar o que elas vão ver, né? Ou seja, você escolhe o que você vai ver. Isso faz uma diferença danada. A Rede Globo perdeu muita força nisso. Não é que ela não tenha a capacidade de ser uma excelente produtora de conteúdo. É lógico, a Rede Globo tem uma capacidade técnica excelente, sabe? Produzir conteúdos ótimos. Só que agora o mercado dela, que era um mercado monstruosamente grande, virou um mercado de nicho. Ela tem um nicho dela ali, que é o pessoal da esquerda progressista, o pessoal ali do Leblon, a bolinha do pessoal ali do Leblon. E saindo disso, ela não vende pra mais ninguém. O conteúdo dela não serve pra mais ninguém. Então, o que é a Rede Globo? E outras empresas de mídia também, tá? Isso tá acontecendo com todas as grandes empresas de mídia. Elas estão precisando fazer um downsizing violento, diminuir muito de tamanho. Isso é uma coisa difícil de fazer. Experimenta isso. Eu já passei por essas duas situações. Você tá ganhando pouco, aí de repente você começa a ganhar muito. É fácil se acostumar a ganhar muito, cara. É fácil. Rapidinho, você se acostuma, não tem problema nenhum. Mas quando você tá ali, quando a minha empresa quebrou, que eu precisei gastar pouco de novo, rapaz, é difícil. É uma dureza. Se acostumar com gastar pouco é difícil pra caramba. É o que acontece com a Rede Globo. Eles estão acostumados a ter uma equipe grande. Aí o cara vai lá, o William Bonner chega lá, tem um maquiador que passa pozinho na cara e não sei o que lá. E tem o cara da luz, o cara da outra luz, o cara da câmera, não sei o que lá. É uma equipe enorme pra fazer um negócio que, via de regra, os caras estão competindo agora comigo. Eu que tô aqui num hotel em El Salvador, com uma câmera no meu notebook, e gravando isso aqui pra vocês. Sim, eu sei. Eles têm muito mais visualizações do que eu. Mas é basicamente a mesma coisa. E não sou só eu. Tem milhares de canais no YouTube fazendo esse tipo de coisa, produzindo conteúdo, trazendo notícia, trazendo informação. Então, no final das contas, essas grandes empresas de mídia, elas têm o problema de que elas estão grandes demais pro mercado delas. Não é que elas sejam incompetentes, não é que elas sejam ruins. Elas conseguem produzir bom conteúdo, mas elas têm que se adaptar ao mercado pequeno. E é muito difícil pra uma empresa se adaptar a gastar menos. E daí, esse negócio, o Lula tá na cara que o que foi prometido foi cumprido. Já tá sendo cumprido agora. E quem é que tá pagando esse comercial aqui? Ah, mas é a Petrobras que tá pagando esse comercial. É, meu amigo, olha só quem é que vai pagar esse comercial aqui. O senhor Prats, do PT, diz que não descarta um novo aumento de combustível esse ano, porque temos uma tempestade perfeita. De repente, começamos a gastar muito com comerciais. Então, é uma tempestade perfeita que tá acontecendo na Petrobras. A gente vai precisar aumentar o preço da gasolina pra bancar essa quantidade enorme de comerciais de 4 milhões de reais que a gente resolveu fazer aqui na Petrobras. E se você acha que é só a Petrobras... Não, meu amigo, aqui ó... Bom, isso aqui é a mesma coisa. O Lula não prometeu que não ia subir o preço dos combustíveis. De fato, o Lula não prometeu nada. O pessoal votou no Lula, eu não sei porquê até hoje. Mas, enfim, a usina hidrelétrica de Itaipu está destinando 100 milhões pra publicidade. Pra que publicidade de Itaipu? O Itaipu tá competindo com alguém? Você chega no final do mês e fala assim, não, deixa eu ver. Esse mês eu vou comprar energia elétrica de Itaipu. Não, eu vou comprar a de Furnas. Pera aí, não, não, não. Eu acho melhor essa outra empresa aqui. Eu vou comprar a de, sei lá, de Santo Antônio. Enfim. Não, não existe isso. Você compra energia elétrica. A energia elétrica chega na sua casa, você paga a conta. Não interessa, você não escolhe nada. Então, pra que gastar dinheiro com propaganda? Isso não existe. Isso é um desperdício. Isso tá na cara. Que isso é o governo querendo bancar as empresas de mídia por conta do apoio que tiveram na eleição. De novo, aqui, 100 milhões de reais em publicidade pra Itaipu, pra usina hidrelétrica. Isso não existe, cara. Não é só isso não, aqui. Também saiu nos Valor Econômico hoje, o Kim Paim tá trazendo aqui, ó. Apex, que é a agência de exportação do governo brasileiro, né. Olha só, um anúncio de página inteira no jornal Valor Econômico. E aí, galera de Valor Econômico. Ganharam valorzinho aí, hein. Bacana aí. Olha só que coisa. E, de novo, pra quê? Se você é uma empresa no Brasil que exporta, você tem que ir na Apex. Ela não tem concorrente. O governo não tem nenhum motivo pra fazer propaganda em mídia nenhuma. Não há nada. Porque o governo é monopolista. Se ele é monopolista, você tem que comprar as coisas dele. Você tem que usar a estrutura do governo. Então, pra que fazer propaganda? Enfim, no final das contas, é isso daí, né. Tá mais do que na cara o que tá acontecendo. Esse daqui é o pagamento do governo Lula pelos serviços prestados pela Rede Globo e outros tantos veículos de mídia aí durante a eleição e pode se preparar. Pode começar a trabalhar mais duro que você que vai pagar isso. No final das contas, quem paga é você que compra a gasolina da Petrobras, agora um pouquinho mais cara, né. E você não pode nem escolher outra empresa pra comprar a gasolina porque o pessoal da Petrobras tá querendo reestatizar tudo. Em tese, eles são hoje um monopólio de fato, mas não de direito. A Petrobras não é monopolista total. Tem algumas refinarias que são de outras empresas. Mas na prática é quase tudo a mesma coisa. Quase tudo da Petrobras. Então ainda são de fato monopolistas. E agora querem ser de tudo. Querem comprar, recomprar tudo, refazer tudo. Esse é o absurdo. E ainda fazem anúncio. Pra que anúncio da Petrobras no Jornal Nacional? Não interessa o valor. Com esse valor é pior ainda, né. Mais absurdo ainda. Mas que fosse um anúncio de 10 real no Jornal Nacional. Pra que? A Petrobras não precisa. A Petrobras é monopolista. E vale a pena relembrar aqui, como fez o Henrique aqui, que lá em 2020, Bolsonaro chegou a ser acusado de financiar o Terça Livre. Por quê? Porque o Terça Livre e os anúncios do Google, né. E aí, por um acaso, anúncios do Google, do governo federal, apareceram no Terça Livre. E aí o pessoal falou, não, tá vendo? Governo federal tá financiando o Terça Livre. Aí foram ver o total geral que o Terça Livre ganhou de anúncios do governo federal. Foi R$4,28 do total que ele tinha ganho. Porque apareceram lá. A AdSense do Google é assim, né. Você bota um espaço de anúncio no seu site e ele que escolhe quem é que vai botar o anúncio ali, né. A empresa que quer anunciar, ela compra anúncios. E aí o Google vai botando nos vários sites, né. Ou seja, por R$4,28 acusaram Bolsonaro de estar financiando o Terça Livre. Agora passa R$4 milhões no Jornal Nacional de um anúncio que não faz sentido nenhum. Eles vão manter a palavra, agora vão manter a coerência e vão acusar o governo Lula de estar financiando a Rede Globo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí